Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma collab, a primeira collab aqui do canal. Quem não sabe o que é uma collab, é um vídeo em colaboração. Estou falando isso porque eu não sabia o que era, né? Primeira vez que eu vi um vídeo eu fiquei pensando, o que é isso, gente? Aí eu entendi que é um vídeo em parceria. Então a parceria é com o canal da Kelly, do canal Maternidade Atípica e da Andressa, que é o canal Mãe Que Cuida. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá assistir o videozinho delas também, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo sobre usados e nunca acabados. Aqueles produtinhos que a gente abre e demora um século pra acabar ou a gente não usa porque não gostou e esquece de dar pra alguém e fica aquele produto lá eternamente guardado, né? Então primeiro eu vou começar aqui com o que a gente tá usando. Vamos dar pra vocês o meu trocador, ó, que ele tá até rasgado aqui, ó. Preciso comprar um novo. Eu uso bastante trocador pra trocar a fralda do Liam porque ele não para, né, pra trocar a fralda. Então aqui a gente nunca deixou de usar. Eu queria muito comprar aquele maior, mas não deu, então não comprei ainda. Mas eu ainda uso. Comenta aí se vocês ainda usam trocador com seus bebês, mesmo depois de velhinhos, porque muita gente não usa mais, né? Aí a gente tá usando esse da Granado, esse sabonete. Primeiro eu vou mostrar o que a gente tá usando de verdade, né, que não tá assim nunca acabado. Esse aqui eu tô usando ele só mesmo assim nas partes íntimas, no pé, porque ele ressecou um pouquinho a pele dele, então eu tô usando só assim. E tô usando também pra lavar o meu rosto, que ele é ótimo pra tirar a oleosidade do rosto. Eu acho que por isso que ele resseca a pele do bebê, né, porque ele é de... é... ele... não sei o que acontece que ele resseca, não é tão hidratante, né? Faltou algum componente hidratante. E aí a gente tá usando essa daqui da Pampers, que tá acabando já, antiga, né? E essa nova que tá no meio, que ainda vai durar bastante, porque alguns cocôs, a maioria a gente tá dando banho. Aquele fluido pra trocas, que eu fiz o vídeo, eu vou colocar aqui no card pra vocês verem. O vídeo de... ó, o óleo já dissolveu bastante, tá vendo? Que legal. O óleo de coco que eu coloquei. E aí aqui tem lavanda, óleo de coco e água. Ó, ó. Ó lá, ele vai subindo. E aí eu tô usando também esse Baby Dove aqui. Ótimo ele. Ele faz um pouco de meleca, porque ele vira tipo um creme, né? Mas ele é muito bom. A gente tá usando esse... ó, já tá na metade, não vai dar pra ver, mas ó, ele já tá quase na metade. Esse de lavanda. É, de lavanda não, esse cheirinho... não quer. Fragrância relaxante, né? Que ele é de lavanda e camomila. É muito gostoso o cheiro. Tá bom. Começando a enjoar, mas eu gosto bastante. E esse mostela. Estela top, né? Não sei se pronuncia assim, mas que também já tá na metade, gente. Eu tô usando... Que eu passo quase todos os dias nele. Depois do banho. Não é todo dia, mas a maioria. A maioria. E eu revezo com esse daqui, que não hidrata muito. Ele mais deixa a pele mais úmida e cheirosa. Esse daqui já hidrata de verdade. Já vou ficar de olho aí nas promoções pra comprar. Por exemplo, o bebezinho que vai nascer. E aí de fralda, nós estamos usando lá de pano, mas estão todas no varal, então eu não vou colocar aqui. Mas depois eu mostro pra vocês. E essa da galinha pintadinha que já tá acabando, né? A nova Babysack, que também tem resenha aqui. Eu vou deixar também nos cards aí pra vocês. Quem não sabe, mudou, né? Eu não sabia. Não tem mais aquele elástico atrás. E essa aqui, a Pampers, né? Desse pacote aqui nova, que eu também fiz a resenha. Vou deixar aí no card pra vocês verem. Tô usando como noturna. E essa aqui, trocas do dia a dia, quando precisa, mas ela também dá certo como noturna. E aí, os produtos usados e nunca acabados são esses aqui, gente. Excluídos. Os excluídos. Esse Johnson's aqui, gente, tem um restinho. Não vai dar pra ver, mas ó. Ele tá quase acabando. É porque eu descobri que eu passo bem pouquinho no cabelo do Linho, porque ele quase não tem cabelo, né? Mas o cabelo dele ficou um pouco seco. Eu acho que eu tenho que passar mais condicionador. Esse aqui tem muitos meses que tá no uso. Nossa, acho que tem seis meses, gente. Nunca acaba. E então, por isso que ele tá aqui. E esse aqui que eu comprei, sem saber que ele era pra maior de três anos, né? Ele tem um cheiro ingostoso, por mais que resseque o cabelo do Linho. E a embalagem dele é muito bonitinha, né? Do marinheiro. Só que também é uma coisa que nunca acaba e eu vou revezar ele com o dovo e da cabeça aos pés. Não é todo dia que eu lavo o cabelo dele com shampoo. Uns dias eu lavo só com água mesmo, por essa tendência a ser seco, né? E aí, de pomada, a gente tem a sinistatina que o Linho ganhou usada, já que ela vai vencer em novembro. E eu não vou usar ela diariamente, só mesmo se aparecer alguma pomada por fungo. Com as fraldas de pano, tem uma tendência maior a aparecer assadura com fungo, né? Se por acaso a fralda não for lavada direito, alguma coisa assim. Então, vou deixar aqui pra, né? Caso precise. Aí também tem esse mamãe bebê. Eu abri ele há pouco tempo, mas de qualquer forma, até que a gente já usou bastante, rende uma eternidade aqui, isso aqui, né? Esse mamãe bebê, pra quem não é, não tem muito costume de usar em todo o banho do bebê. A mãe que usa toda vez que dá banho no bebê vai durar bastante. Agora, eu que só uso pra sair, ou assim, sei lá, pra visitar alguém, então não dura tanto. E aí, a pasta de dente, gente. Gente, essa daqui, da Condor, ela é sem flúor. Então, tá vendo que eu uso mais ela do que essa daqui, que é com flúor. Porque, como ele ainda não sabe guspir, ele vai engolindo o flúor, né? E o flúor é muito perigoso, porque tudo tem flúor, assim. A água que a gente toma na torneira, do filtro, tudo tem flúor. E pode acabar causando uma intoxicação por flúor. Por isso que é interessante a pasta ser sem flúor, né? Aí, tem alguns dentistas que defendem que tem que ser com flúor, outros sem flúor. Então, fica essa coisa. Mas que a gente tem excesso de flúor no organismo, a gente tem. Então, por isso que é perigoso a gente usar a pasta de dente com flúor com um bebê que não sabe guspir. Porque, senão, ele vai engolir aquela pasta cheia de flúor. E tudo já tem flúor, né? Então, esse daqui da Condor eu gosto bastante, mas eu gosto mesmo é do da Veleda. Custa R$35 a pasta de dente, mas aí eu não consigo comprar de novo. Em breve eu espero conseguir, porque ela é maravilhosa. Ou uma outra, né? Mais naturalzinha. Uma pasta de dente mais naturalzinha. Porque não costumam ser muito caras. E são ótimas. Eu vou procurar. E, gente, esse talco mentolado, que eu vou falar pra vocês, eu não sei nem porquê que eu comprei ele. Eu comprei ele pra alguma coisa, ó. Deixa a pele com o aspecto aveludado. Suavemente perfumado. Ajuda a preferir assaduras e brotoeiras. Eu não sei onde tá nem a variedade dele, mas... Eu acho que ele não venceu. De qualquer forma, eu não tô usando... Ó, ele com posição em mentol e talco. Eu comprei com alguma coisa, que eu não lembro. E essa pasta d'água, que também vai entrar aqui nos usados e não acabados. Fabricado em 4 de 2019. E eu uso, assim, às vezes, nas trocas das fraldas de pano. Porque não pode usar pomada, né? Porque pode imprimibilizar a fralda. Então, aí eu uso a pasta d'água, que não imprimibiliza. Que, no fim, é óxido de zinco isso aqui, né? E tem talco, glicerina, óxido de zinco e água. Então, é ótimo, né? Pra brotoeiras, cicatrização da pele. Por causa do óxido de zinco e é bem baratinho. E essa aqui, eu gosto bastante dela. Então, eu deixo, assim, de stand-by. E essa pomada do pantaliz também, que dura... Assim, eu usaria ela sempre. Mas, como a maioria das trocas são fraldas de pano. E ela... Eu gosto mais dela pra tratamento. Ela dá bem certo com o dia. E dexpanthenol, que é a vitamina B5, né? E eu deixo ela mais pra passar, às vezes, uma pele ressecada. Alguma coisa, esse machucadinho. Que ela ajuda a cicatrizar. Então, também nunca acaba. E essa pomada também, baby, médio, que tá aberta. E ela vai demorar pra acabar também. Porque, tudo bem que essa pomada não rende muito. Mas, como a gente usa pouco, eu uso mais noturna. Então, uma coisa que... E esse cremezinho aqui, gente, que tá vazio, ó. Vazio. Oriana, deixa eu te mostrar como que faz pra você fazer sair o creme, ó. Você aperta aqui. Peraí. Nem eu tô conseguindo mais. Ué. Ah, não, ó. Essa é assim. Eu tô achando que é a... Aquela, sabe, que só abre um buraquinho aqui? Não, esse é assim. O seu é assim, Daniel? Ou é aquele do buraquinho? Que é só... Seria só você pressionar pra um lado ou pro outro, né? Gente, a Liane, ela tem um canal no YouTube também, que é a mamãe do Japão Negro. Vai lá dar uma olhada no canal dela também, ó. Esse aqui tá acabando. E ele ficou perdido um tempo atrás de algum móvel aí. Então, a gente não usou muito. Ele não tem muito cheiro. Então, por isso que eu coloquei aqui os aros e nunca acabados. Que são os meses também que tá abertos. Aí, eu que costumo usar mais, passar na minha barriga. E também essa postante aqui, que é promada pra fimose, né? Que tá aberta há um tempo. Olha a validade dela. Nem sei. 5 de 2020. Ixi, já foi pro brejo, já. Ó, tem até coisa vencida aqui. 5 de 2020. A gente já tá no mês 7. E esse perfuminho, gente, que tá até vencido. Que eu não uso ele mais no dia. Eu uso na cortina, nos lugares, assim. Porque ele realmente ficou de lado. Então, o videozinho de hoje foi esse, pessoal. Não esquece de ir lá conferir o vídeo das meninas, tá? Comentem aí se vocês têm muitos produtos usados e nunca acabados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.